Do lado de fora a movimentação já é grande, torcedores formam filas para garantir o ingresso para o jogo de domingo entre o Sampaio Correia e o craque do Goiás. Para garantir a segurança de todos, a Polícia Militar já formou todo um esquema de segurança que estará com vários homens aqui dentro e fora do Castelão. Eu converso com o Coronel Jefferson que vai nos dar mais detalhes sobre essa operação. Coronel, quantos homens vão participar aí desse trabalho? Teremos ao todo 300 policiais militares envolvidos na segurança deste grande espetáculo. Na área do entorno teremos 10 viaturas, 9 motocicletas e 10 conjuntos de cavalaria. Trabalhos dos flanelinhos e dos cambistas que são comuns nesse tipo de situação, serão controlados também? Logicamente aqueles credenciados aí pela superintendência ou pela Polícia Civil do Estado do Maranhão e os demais serão combatidos através de uma equipe da Polícia Civil conforme entendimento já mantido através da delegada geral e de superintendente de Polícia Civil da capital. No tocante à ação de cambistas, nós teremos dois tipos de coibição, tanto por policiamento velado através do serviço de inteligência no Castelão e também no Nunes e o Santos e através do policiamento ostensivo das nossas viaturas.